Haverá uma festa no céu Quando você decidir se entregar O meu Deus não vai começar A festa sem você chegar Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Filho Entrega-te ao Espírito Deus Venha receber A eterna morada Que Deus preparou Para você Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Filho Entrega-te ao Espírito Espírito Deus Venha receber A eterna morada Que Deus preparou Para você Haverá uma festa no céu Quando você decidir se entregar O meu Deus O meu Deus não vai começar A festa sem você chegar Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Filho Entrega-te ao Espírito Entrega-te ao Espírito E ao Pai Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Filho Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Pai Entrega-te ao Pai Viverás uma vida feliz No trono de amor Entrega-te ao Pai Entrega ao Filho Entrega ao Espírito Deus, venha a defender A eterna morada Que Deus preparou Pra você Pra você Pra você Preparou Preparou Pra você Uma cidade feliz Pra você Preparou Pra você 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 Amém.